que trabalhar um pouquinho mais, para ajeitarmos um pouquinho mais as nossas linhas e passa por uma situação que nós temos que amanhã voltar a pensar no primeiro campeonato que temos pela frente, que é o campeonato brasileiro, onde estamos muito mal. E mostrarmos algumas situações que podemos melhorar e que devemos melhorar com o tempo, mas estamos em um momento ruim de campeonato e precisamos melhorar de hoje para amanhã, vamos sentir essa derrota no dia de hoje, até amanhã e pronto, vamos encerrar o assunto, vamos mostrar onde perdemos, por que perdemos, o que fizemos de certo, o que construímos, o que não construímos. E é uma situação que nós já sabíamos também que teríamos algumas dificuldades a mais no contexto geral. Agora, trabalhar em cima, trabalhar bastante em cima dessa parte psicológica, mental, para que isso não influencie no jogo de sábado. Pergunta do Gabriel Laucksen, Copero TV. O que pesou mais hoje, a arbitragem ou os gols perdidos? Eu acho que eu tenho que falar sobre os gols perdidos. Tivemos, eu acho que o máximo também que podemos falar de dois gols perdidos. Então, quando a gente tem a oportunidade, tem que acabar com o jogo logo. Tivemos lá em Quito uma oportunidade de ouro também no final do jogo, não aproveitamos. E aqui tivemos duas oportunidades no segundo tempo, não aproveitamos. e aí tivemos o lance do pênalti, que se ele deu, ele foi juiz da Copa América, ele interpreta da forma que ele pode interpretar. Nós interpretamos como houve falta antes, mas ele interpretou assim e a gente tem que ficar quieto. Não tem o que discutir com eles, eles são os que mandam no espetáculo e nós temos que jogar futebol. A pergunta agora é do Matheus Dávila, da Rádio Buneirantes. Por que o Grêmio cedeu tantos espaços para a LDU em um jogo onde a vantagem já era de vocês? Nós cedemos espaço porque a LDU tem um bom time, jogam futebol com muita qualidade. Eles têm uma forma de jogar em que nós nos perdemos na marcação em determinados momentos. Nós sabíamos disso também, lá em Quito foi assim. Eles fazem uma função, eles fazem, não ocupam posições e sim, trocam de posições a toda hora. Fazem com que os nossos jogadores em determinados momentos se percam nessa marcação. E aí tomamos um gol no final do primeiro tempo, que é uma coisa que não é comum na gente. Depois tomamos o lance do pênalti, que como eu já disse, não dá para comentar porque se ele interpreta assim, fazer o quê? Não adianta nada. Pergunta agora é do Rafael Pfeiffer. Como você vai trabalhar para que essa eliminação não afete a busca pela recuperação no Campeonato Brasileiro? Bem, eu tenho que fazer amanhã, conversar um pouco com eles. Já tenho que, na sexta-feira, mostrar todos os lances em que nós tivemos algumas dificuldades, na marcação, onde nós nos perdemos no posicionamento, onde estávamos colocados no lance do primeiro gol, porque aconteceu aquele lance, uma série de detalhes assim, para que a gente possa melhorar. Nós terminamos o jogo com seis juniores, ex-juniores. Então, com calma, a gente vai mostrando, eles vão assimilando. Saímos de uma competição que esperávamos continuar. Mas vamos ver o que vamos, desse jeito que nós estamos aqui, vamos... É o que disse o Alisson para vocês, vamos trabalhar, trabalhar. Vamos superar essas dificuldades, porque é o que a gente pode fazer nesse momento, para poder dar mais alguns passos e ficar um pouco mais tranquilos até o fim do primeiro turno. Filipe, há muitos jornalistas aqui perguntando sobre a sequência. A pergunta é do Marcelo Caju, do blog Tricolor. Também quem faz uma pergunta sobre esse mesmo tempo, o tema é Milena, Futebol na Veia. Como se faz trabalhar, para trabalhar e tentar reerguer o mental do grupo de jogadores, já tendo confronto direto com a América Mineiro no próximo sábado? Bom, mostrando o que é que nós temos que fazer, para que tenhamos uma situação mais equilibrada durante o jogo, trabalhando esses dois, três dias que temos pela frente, respeitando o adversário e tentando jogar e aproveitando as oportunidades um pouco melhor do que aproveitamos nos dois jogos contra o Deportivo de Quito. Obrigada, Filipão. Boa noite. Obrigado. Obrigado.